Tá, tá, tá S, de novo, tá, tá Szão, nove, tá, tá S, não KS Um tá vindo a vadião, um tá vindo a vadião, tá rendendo pra ninguém É que por cima não se acanha, por cima não se acanha Marrentona pra caralho Você tá mostrona, você tá mostrona Puto, 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 você tá que estoura pau Puto, 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 você tá que estoura pau Mas ainda tem que ir no puteiro, mas sem a mulher, sabe Grava essa porra Grava o que ela fez Grava o que eu vou fazer Olha a bundinha como tá Olha o peitinho como tá Olha, olha a bundinha como tá Olha o peitinho como tá Olha a bundinha como tá Hoje eu como essa novinha que tá querendo me dar Hoje eu como essa novinha que tá querendo me dar Olha a bundinha como tá